. Jesus amado. Eu chutaria Dragon Slaire. Deve ser algum jogo de PC que eu conheço. Ae! Deve ser o cartucho de adventure. Toque então! Parabéns. Bem vindos ao Jogo Show. A terceira fase. Continuamos com o nosso participante Rafael Kina. Rafa você gosta mais de jogo ou mais de show? Eu gosto mais de jogo. E mais de show também. Rafa, você tá indo muito bem e você tá com essa quantidade maravilhosa de pontos que eu estou mostrando aqui, ó. Que lindo. A terceira fase é inspirada no saudoso podcast de verdades absurdas. Beijo do gordo. Você tem que identificar tudo que for mentira, então pode me interromper na hora que eu falar a mentira. Se você identificar a verdade por trás da mentira, você ganha um bônus, mas você pode só identificar a mentira e ganhar a pontuação normal. Lembrando que as suas dicas não valem aqui nessa fase e nem o pulo. Ainda bem que eu gastei tudo, menos o pulo. O texto é sobre a Nintendo, as origens da Nintendo. Concentração. Concentra. A Nintendo foi fundada há quase 130 anos, em 1889, na Inglaterra. Eles começaram fabricando... Mentira. Qual que é a mentira? Que a Nintendo foi fundada no Japão. Muito bom, continuando. Eles começaram fabricando Hanafuda, uma espécie de baralho tradicional japonês. O nome Nintendo significa erguendo a vista, não há fronteiras. Mentira. Opa, qual que é a mentira? O nome... A mentira é o significado do nome Nintendo. Nintendo significa alguma coisa dos céus. Eu não sei o que é, mas é mentira. O bônus tem que acertar a frase toda. Não precisa de bônus, só é mentira. Tá bom. Depois de viajar para a França e ver o potencial limitado que a indústria de baralho tinha, seu então presidente Hiroshi Miyamoto decidiu expandir os negócios da empresa. Mentira. Qual delas? O nome do presidente não era Hiroshi Miyamoto. Quer acertar a verdade? Não. Na próxima década, atentaram sucesso com quase tudo. Desde uma companhia de táxi, uma rede de TV, motéis, móveis e imóveis, alimentos, eletrodomésticos e até mesmo remédios. Rafa, quer me interromper? É assim, eu acho que tem umas mentiras no meio, mas eu não saberia te dizer quais que são. Por exemplo, a Nintendo, eu sei que ela investiu em vários ramos, principalmente brinquedo, certo? Só que eu acho que motel, por exemplo, ela não investiu. Você pode chutar que é uma mentira. Então, isso é uma mentira. Motel? É. Motel é verdade. O que é verdade? O que é verdade? Fudeu. Motel, Nintendo. Eu vou chutar que é mentira... é remédios. Boa. Vou chutar que é mentira alimentos. Alimentos é verdade. Fudeu, Nintendo? Nintendo. Bisnaguinho e Nintendo. Quer chutar mais alguma? Não. Faça o próximo. Faça o próximo. Tá bom. Foi quando Mario Segale, que trabalhava na manutenção dos equipamentos da empresa, teve um sonho onde tinha um braço robótico e criou uma mão mecânica de brinquedo que os ventos começaram a mudar para a Nintendo. O que você acha dessa afirmação? Eu acho que o nome do cara não é Mario. Mentira. Você sabe a verdade? Não. Tá, é mentira. Mais alguma coisa? Não. Outros brinquedos de sucesso incluíram uma máquina que arremessava bolas, um coelhinho mecânico, um dispositivo que testava o amor entre duas pessoas e um jogo licenciado de batalha naval. Eu vou falar que um desses itens é mentira, um desses quatro. Você pode ter que falar qualquer. Vou chutar o coelhinho mecânico. Boa. Mais uma mentira? Não. A lei é clara do Laser Clay Shooting System, um jogo eletrônico de tiro-alvo que começou a pavimentar a estrada para a Nintendo, desenvolvedora de jogos que conhecemos e amamos. É mentira. Qual? O nome tá errado. O nome do produto. É verdade. Apesar de ridículo. Joga. Vamos lá, os que você não acertou. Você não identificou a mentira da França. Na verdade, ele foi para os Estados Unidos. Você não identificou a mentira dos móveis e imóveis. A Nintendo nunca fez móveis nem imóveis. Você não reparou na mentira do sonho onde tinha um braço robótico. Podia ser. Quem sabe? Nunca sabe. Nintendo, né? E você não identificou a mentira de um jogo licenciado de batalha naval. Podia ser também. Rafa, próximo tema. Tá preparado? Preparado. Vamos lá. Kingdom Hearts. Em dois... O que foi? Nada não. Tá bom. Nada não. Em 2002, a Disney e a Square Enix se uniram para criar uma história que misturava os universos dos clássicos das duas empresas. Hoje, já são mais de 20 jogos dessa série que já misturou os universos de propriedades como Final Fantasy, Tarzan, Secret of Mana, Aladdin... Mentira. Qual parte? Não tem Secret of Mana. Tá. É, não tem 20 jogos. Você sabe quantos jogos são de verdade ou você só sabe que não são 20? Não, eu sei que não são 20. Tá bom. Continuando, então, a partir do Secret of Mana, que você acertou. E não são 20 mesmo. Aladdin, Rei Leão, Piratas do Caribe, Valente, Tron e Shrek. Mentira. Não tem Shrek e eu acho que não tem Valente. Boa. Parabéns. Muito bem. Continuando. A história conta sobre os três irmãos, Sora, Rico e Kyrie, que se separaram quando uma terrível escuridão invade o mundo deles. Mentira. Eles não são irmãos, são só amigos. Muito bom. Sora descobre que é o escolhido para manusear a Keyblade, uma arma única, e salvar os mundos que foram fragmentados como resultado de uma guerra pelo poder de Kingdom Hearts. Tranquilo? Deus sabe. O que é uma loucura? Loucura? Loucura. Que loucura. Beleza. Assim como a X-Blade, uma criatura ancestral de Mickey Mouse que o protegia. Mentira. Qual parte? Sei lá. Sei lá. Assim como a X-Blade. O que é a X-Blade? Sei lá, não há resposta. Assim como a X-Blade. Repete o frato, por favor. Assim como a X-Blade, uma criatura ancestral de Mickey Mouse que o protegia. Mentira. Não protegia Mickey Mouse. Essa é a mentira? É. Errou. Bom. Quer te dar de novo? Não. Sora recebe então a ajuda do Pato Donald, Pateta, Grilo Falante e de três dos sete anões. Bem, mentira. Qual parte? Ele só recebe a ajuda do Pateta e do Donald. Então qual que é a parte da mentira? A mentira é os anões e o Grilo Falante. Eles devem até aparecer em alguns capítulos, mas eles não fazem parte da parte. Tá errado, são só os sete anões que são mentiras, o Grilo Falante é verdade. Vou considerar como erro. E parte dessa jornada é para encontrar Riku que foi influenciado para as trevas pelo Leão Scar. Mentira. Qual parte? Ele não foi influenciado pelo Leão Scar. Ele foi influenciado por alguma outra porcaria. Tá bom. Não vai tentar chutar? Não. Tá bom. Kyrie, que teve seu coração transformado em lágrimas e proteger Kingdom Hearts ao lado do poderoso rei Mickey. Tudo certo. Tudo certo? Certeza? Ela não teve o coração transformado em lágrimas. Hum, muito bom. Só isso? Acabou? Não quer chutar mais? Não. Parabéns, você acertou bastante até. Deixa eu ver o que você não acertou. Você não acertou que a Keyblade é uma arma única, ela não é uma arma única. Existem literalmente milhões de Keyblades. Mas a do Sora é única? Tudo é único, gente. Parabéns, Rafa! Você passou pelas três fases do jogo show. O que você achou? Tá muito difícil? Tá muito complicado? Acho que tá bacana. Acho que tá legal. Acho que tá divertido. Acho que tá supimpa. Acho que tá honesto. Acho que tá... Isso aí. Acho que tá... Foi top. Rafa, o que você... Achou? Ah! Procadinha. Se você gostou, já sabe, curte, se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo que gosta de jogo e gosta de show. E deixa aqui nos comentários uma sugestão de quem a gente pode convidar pra participar desse jogo maravilhoso. Show maravilhoso. Show! Show! Tchau! Jogo show! Tchau! 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 Tchau!